Fala rapaziada, beleza? A Hilton aqui. Seguinte, pra começar, mano, é muita coisa, tipo, sempre que eu vou gravar, eu acabo me confundindo, eu vou falar um negócio pra vocês, falou, 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 falou. Eu vi que pediram pra mudar a posição da câmera, até o Fabot hoje, eu gravei um vídeo com ele, dia 11, a gente saiu X1, quem você acha que levou o melhor? Obviamente, um spoiler foi o pai aqui, né? 3x1 pra cima do Fabot, a estratégia aqui foi melhor e contei com os erros dele, o Fabot ficou melhor, tá ligado, né? Vai ter uma revanche nossa. Seguinte, pra essa semana aqui, mano, essa semana tá muito boa e esse vídeo aqui vai ser muito bom. Eu acho que eu vou deixar ele pra sexta, né? Ou pro domingo, vamos ver aí, porque a evolução é recarga, vocês gostam de recarga, né? Pelo amor de Deus, mas então, eu abaixei a câmera aqui pra mostrar, né? O pai que tá fortão, tava comentando com o Fabot, mano, fiz a dieta aí, porra, perdi tanto, chegou ontem, domingo, mano, porra, ganhei 3kg, comi 2 lanches, coisa linda, maravilhosa. Beleza, eu tô na conta aqui do Victor, queria agradecer e, novamente, ressaltar, se quer que eu grave a evolução, chama lá, 15996-675038. Quer vir pro Discord do Coruja, quer vir pro Discord do Dragon, pede que eu ponha um link no comentário aí, atualizado, eu respondo, eu demoro, mas respondo. Quer vir pro WhatsApp do Coruja, do Dragon, pede que eu mando também, cara, vamos lá. Ele fez uma recarga aqui pra nós, queria deixar um salve também, pô, Suicide, mano, vou falar pra vocês, ó, sabadão foi o melhor dia da minha vida, velho, ganhei 2 presentes, ganhei esse pente do meu barbeiro aqui de 100 reais, mano, e o Suicide, eu tinha falado com ele, eu falei, mano, eu tô querendo pegar um Discord Premium, tá ligado? Sabe quem vende? O Nitro. O cara me deu 3 meses de presente, cara, porra, você é incrível e ele falou que vai fazer sorteio, e quando ele fizer sorteio, eu dou uma divulgada, porque o cara merece. Mano, o Discord Nitro é uma coisa muito da hora. O Brother fez recarga, pelo que eu vi, é a primeira recarga dele, cara, vamos ver aqui, ele fez uma recarga de 29, cara, vamos coletar tudo, 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 coletamos aqui, aí você vem aqui, mano, ó, tem essa missãozinha, beleza, não ajuda mais aqui, ó, é esse, tchan, dragãozinho, tchan, é nego do ouro, tchan, tchan, outro nego do ouro, tchan, novamente, pelo amor de Deus, é muito, eu tô até, ó, eu gosto de rapar a careca aqui, que, é, eu acho que eu fico menos feio, aí, mano, quem corta cabelo curtinho, soa, velho, só escorre aqui, nossa, uma coisa, eu não gosto, aí, que eu faço a minha skincare, tá ligado, então, vamos lá, o que vamos fazer, cara, aqui, eu vou ter que pausar, e vou ter que organizar, aqui, tá cheio das coisas, então, é aquele pause, e, volto, logo, mais, mano, eu voltei, vocês devem estar pensando, caramba, o Coruja até mudou, por que que aconteceu? O Victor, ele me passou a mochila da senha, a senha da mochila errada, né, e ele tava trabalhando, ele só chegava às quatro, e eu, eu ia treinar cinco horas, só que eu saio antes, porque eu gosto de fazer refeição antes e antes, tudo, belezinha, e eu voltei agora, já dei uma ajeitada aqui pra, tipo, como eu vou ter um outro compromisso daqui a pouco, a gente vai fazer aqui, vai descobrir o que dá pra fazer junto, tá ligado, toma uma aguinha aqui, né, delicinha, de 524, eu deixei com 536, né, deixou, eu roupei as cartinhas, tem uma cartinha aqui, eita, que dá pra atualizar, vou atualizar uma, vamos aqui, essa daqui, opa, a agilidade é gostosinha, vou deixar assim, e, ó, 539, dá pra colocar essa cartinha, que eu acho que vai aumentar a FC, mas vai cair atributo, ó, 565, cara, o pessoal perguntou, como é que faz pra colocar o produto no meio, deixa eu ver se eu me lembro, eu tenho que ir aqui no final, e clica nesse último, só que ele não pode estar equipado nenhuma ou outra, e deve estar todos os slots cheios, eu acho da hora, porque o prilito dá muito atributo, tá, mas a gente quer maximizar a FC aqui nessa evolução, é, ok, né, belezinha, a gente vai dar uma ajeitada aqui, tem umas composições pra fazer, a conta não é full, vamos então já brincar de fazer composição, aqui, falta defesa, tem uns símbolos aqui, eu acho que esse emo aqui, ele não guarda bastante símbolo, né, aqui foi, agora vamos pegar a roupinha, nossa, a roupinha precisa de todos, mano, eu tava até pensando em fazer um consumo aqui, comprando esses símbolos, velho, mas eu não sei se eu tenho autonomia, né, autorização pra gastar os cupons dele, eu também não perguntei, né, foi o meu erro, deixa eu só, antes de queimar esses daqui, deixa eu só ver se tem aqui composição no depósito, né, vamos abrir aqui, é impossível não ter, né, belezinha, e aparentemente é possível que não tem mesmo, caramba, então já vou jogar isso aqui que eu vou usar, vou jogar isso daqui, isso daqui, é, eu vou queimar as composições ali, né, vou dar uma queimadinha, e vou pegar aqui que tem bastante coisa pra fazer fusão, né, vamos aqui, voltamos aqui, opa, aqui tá full, né, pressão minha ou eu fiz composição na roupa errada, ou eu tô doidão, tô doidão, acho, ah não, aqui tô ok, aqui foi, boa, é da hora essas composições, porque ele não tem nem 60, pra vocês terem uma ideia, né, esse daqui, ó, falta defesa, é, sem símbolo, mano, é um pouco difícil, vocês podem ver, eu tive um sofrimento na minha conta aí, opa, sorte aqui, foi um pouquinho sofrido na conta aí, mas beleza, ó, aqui foi no último, top, mano, agora tem um óculos, caramba, caramba, mano, ele não gosta de fazer composição, não, é UFC+, mano, é tributo, UFC é tributo, eu acho que é um dos UFC mais brabo que tem, véi, tá ligado, minha opinião sincera aqui, véi, vou mostrar essas aqui também, não foi, essas aqui vai também, não foi, que isso, bagulho não quer ir não, véi, aí foi no último, agora é anel, falhou, acho que dá pra postar mais, que isso, aqui foi, acho que dá pra, ia falar, dá pra passar mais umas duas, se brincar vai ser isso, só porque eu falei, quer ver, uma só, que isso, é foe, belezinha, as composições foram feitas, vamos, equipar de novo, equipar daqui, cadê a roupinha, a roupinha já equipou, 1571, já subiu o meu UFC, eu vou fazer a troca aqui, desse anelzinho, ok, top do top do top, a gente já vem, já faz a transferência, você, no lugar de, tu, vem pra cá, mais vem pra cá, e já vamos fazer a montagem aqui, falta, ele não tá totalmente full, vou passar essa pra cá, mais uns 575, acho que pegou agora, será? foda vocês caindo e saindo toda vez, hein, 578, passou do que eu esperava, mano, top, a gente ajeita aqui, vamos ver se tem uns fragmentos de fusão, e tem que ver o patch também, né, mano, tem mais, boa, agora fazer fusão, hein, vocês estão ligados, ele tá bem próximo de fazer, 1, 2, ele vai fazer um terceiro, é, falta 1 pra ele fazer um Dragonfire, mais 7, mano, aí vai ficar, top do, 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 as cartinhas estão aqui, estão ok, blá, 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 ele pediu pra não, na verdade ele não pediu pra não upar, ele falou que se fosse pegar o nível que liberasse o míssel do, do patch, podia usar, mas como eu não tenho total certeza que isso possa acontecer, eu vou upar aqui normalzinho, né, nível 35, eu vou pôr as skills que eu acho que são as melhores, é o, o míssel da, da Fênix, né, é nível só 35 parece, bastante examenha, dá pra dar uns, uns ups aí, 1, 2, 2 ups tá ok, muito top, fechou aqui, fechou aqui, 584, mano, pôr uma recarguinha básica de 29k, top, vem os prêmios aí, aumentou 50k de FC, e agora a gente vai tentar fazer fusão aqui, parece que tem muita coisa que ele não tem, mano, ó, e isso aqui, ele pode muito bem mais, ele subir mais FC, subir no nível, ele tem as coisas parecidas, ele consegue o ball patch, belezinha, sem problema algum, tudo ok, tudo ok, tudo ok, vamos lá pras fusões, espero que não tenha nenhum fragmento primário, não, vamos começar aqui, ó, no vídeo de fusão da minha conta, vocês viram que o negócio foi nervoso, né, eu vou fazer um capitão pra esse cara aqui, ó, pode confiar, se eu não fizer, eu vou sair bem chateado, falhou, 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 é porque ele só tem escudo do barão, parece, ele tem cair uma abóbora já, que é muito top, vão ser, essas ilimitadas bem que podia fazer uma fusão aí, né, mano, seria da hora, opa, acho que eu fiz um, fiz um, realmente, ou até acho que fiz dois, eu queria que aparecesse aqui, não apareceu, deixa eu dar uma olhada, que isso, eu não fiz tudo isso, dois, três, quatro, cinco, que isso, mano, o goruja aqui, tá ligado, né, gravando, fiz cinco de uma vez, velho, que isso, mano, o complicado é que ele não precisa, né, eu vou subir o, eu vou subir, mano, eu vou, ó lá, fiz um ascendente dom, ele não tem, eu acho, ah não, tem sim, ah, mas eu fiz ilimitado, que top, perguntar se ele me dá, agora a bênção, vamos lá, mano, lembrando que seria bom fazer tipo bênção, ou capitão américa pra ele, ó, eu vou começar com os ilimitados, limitados, perdão, e depois eu tento, o ilimitado, porque se fundir ilimitado, é mais top, né, vai, mano, faz um aí, véi, será que eu fiz? Vamos ver, nossa, é que eu marquei só esses cinco aqui, mano, sei que apareceu o dom, mas não apareceu, pô, agora vai, uno, duno, três, um, dois, três, dois, três, eu vou tentar uma macumba aqui, brincadeira, não mexo com macumba não, o bagulho é que vai subir sem essas coisas na honestidade mesmo, tá ligado? Ou não, né, mano, porra, cara, eu vou fazer um, fazer um bem bolado com ele aqui, como ele, eu vi que ele já tem esse ascendente dom, eu vou oferecer pra ele 120k de cupons, aí eu vou passar ele pro Exile, e o Exile faz um sorteiozinho aí, eu vou só um PVP, mano, eu espero que eu pegue alguém só pra gravar aí um PVP mesmo, geralmente é mais GVG que a gente pega, até porque tá em horário de torneio, o pessoal não vai muito PVP, eles vão torneio aí, pra fazer o bagulhinho ficar da hora, mesmo que venha bot, mas é bom, tá ligado? Só pra, tá ligado? Dá aquele, mano, a conta dele ficou muito da hora, pelo level baixo ela tá top, é porque, tá com essa cartinha, essa cartinha que não dá tributo, vamos pôr uma cartinha que dá tributo, aí, só pra, vocês sentirem a diferença do negócio, sentirem o terror, aqui ó, ó, a tributa é, mano, a tributa é vida, pelo amor de Deus, quem discorde disso, é maníaco de, de dano de armadura, só quer saber de FC, 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 eu prefiro muito mais uma conta recheada de atributo aí, do que apenas FC, aí a gente vai dar um, um chunk, e vamos ver no que vai dar, vai aqui ó, vocês viram, pegou um, um pernilongo ao vivo, vou pegar de, não peguei de novo não, porra, que o reflexo tá em dia, pô, treinava antigamente, eu deitava no sofá, aqui, meu pai no outro sofá, ele comprava aquelas traquinas pequenas, tá ligado, que era um pacotinho, e ficava jogando assim, a pouco comer, foi assim que eu treinei, eita, Giovana, bugou o PVP aqui, ah não, ah não, alô, passou a vez, por favor, te me ajuda, pelo amor, caramba mano, é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, velho, ou será que eu tomei DC, pode ser que tenha acontecido isso né, pode ser que tenha acontecido isso aí na minha internet, e não o B.A. do jogo, caramba, vou dar um F5 logo mano, oh, eu to com, to com tempo não velho, quero fazer esse bagulho aí velho, ó, pra quem vai perguntar, que eu vi esse comentário no vídeo do Fabote, ah como que você tá jogando ainda pelo navegador, mano, na descrição tem a página do Dragon, vai no comentário fixado, que tá lá explicando, se você tá com problema de flash, o que você fazer pra tá jogando normalmente, beleza, sempre olhar a descrição cara, pô, descrição, comentário, pergunta aí, eu respondo mano, não tem erro algum, vou tomar uma outra água aqui velho, porra, a água é bom velho, o negócio ó, você que tá vendo o vídeo aí ó, se hidrata, e ajeita a postura mano, ajeita a postura aqui, tô ligado que sua postura não tá certa nesse momento não, bora, 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 pum, ah mano, agora que eu ia matar o bugozinho, eu ia chamar de poro, porque eu tô jogando LOL pra caramba, nunca vi um, porra, do nada velho, joguei, joguei LOL em 2015, parei, peguei ouro né, só pra pegar skin, tá ligado, vitoriosa, aí tô dando de jogar Aran, que eu acho, eu gosto muito de jogar de Aran, pra ver como é que funcionam outros bonecos, pra sair daquela bolha, expandir a pullchamp, isso daí é termos de quem joga LOL, tá mano, expandir a pull, e mano, vem uns bonecos da hora, tô jogando com a rapaziada, tô conhecendo muita gente, vem gente que, tipo, do canal, daí vem gente que eu conheci na partida, que chama, direciona, já vem no discord, daí a gente mescla todo um pessoal diferente, tá ligado, aí, aí é problema, cara, é nível maior né, o que tem um desafio, tá aquele desafio, já puxou um escudinho aí, aí é problema, opa, eu quero abaixar meu DPI, quero 400, ah, aí é foda, eu tenho que voar, velho, ah, mas no X1 com babote, você voou, voei, porque mano, o babote falou que tava valendo o cu, então, tá valendo o cu, é tudo ou nada pra mim, se você não viu o X1 com o babote, vai ver mano, é da hora, foi da hora, deu uma aula pra ele lá, spoiler, 13, putz, pior que aqui onde eu tô, mano, facilita pra ele dar um tatuzão em mim, velho, então vai ser só delayzinho, daquele jeito, caramba, que tiro bonito dele, hein velho, vamos lá pro delayzinho, top, ah, não tirei, tirei o ângulo dele, né, só deu uma mudada aí, vamos ver o que ele vai fazer agora, eu acho que eu não consigo matar ele não, mano, pode ser ele tem o nível 44, ele é um pouco cabuloso pra mim, já vai vir de fênix, meu patrão, que isso, ó, espero que você, ah, eu tô de escudo, aí é desrespeito o cara tentar matar aqui, desse jeito aí, nossa senhora, se pega tudo eu morro, se pega tudo eu morro mesmo, caramba, aqui, eu andei quase um de distância, eu vou dar um delay, e, eu vou tacar o pó nele, né, que eu acho que é a melhor maneira de tentar matar o cara aí, deixa eu só ver um negócio de agilidade, vou ter que mandar 3, 4, 4, 4, 4, beleza, pegou em cheio, abaixa 2, 3, 4, 4, 4, aumentar 1 de força aí, só pra pegar mais em cheio ainda, será que, eita, não gritou? Me, me, que pet fajuto é esse, pelo amor de Deus, roubado? Roubado não? Ah, aumenta só 20%, é por causa que é nível 1, aí é, porra, não precisa voar não, ganhou aí, não ganhou porque não gritou esse pet fajuto aqui, fajuto mesmo, eita, calma lá então, opa, 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 desculpa aí, fabote, gelinho, eu acho que ele não teve delay porque ele voou de escudo, perdeu o escudo, tatu e pet, acho que agora eu mato, aí, caramba, ganhamos, velho, que isso, respeita a história aí, velho, pelo amor de Deus, bom, é isso, prometi o combate, tá feito o combate, não esperava ganhar, com total sinceridade a vocês, você viu que a conta do cara é muito superior, ele podia matar no tatu com pet, mesmo de escudo, beleza rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa o like, é nós, tamo junto, valeu, valeu, até a próxima.